E aí galera, boa tarde, muito boa tarde. Agora são 14 horas, domingo, dia 30 de setembro de 2018. Vou mostrar para vocês aqui agora uma pequena parte da minha criação aqui, nesse voador aqui. Eu tenho um casal de curió. Por que esse curió está casado com essa fêmea? Esse curió, ele é meu galador, repetidor, passa aí a média de 20 anos. Essa fêmea é uma boa fêmea, é uma boa mãe, já reproduzi com ela no ano passado. Só que ela tem um porém, ela não pede gala, coloca o ninho na gaiola, ela coloca o ovo antes de pedir gala, você não vê a pedir gala, e aí você perde a gala dela. Então o que acontece? No ano passado eu já reproduzi assim, com esse casal, junto, casado, eles não brigam, são acostumados um com o outro. E ela me deu, no ano passado, dois filhotes machos, inclusive um saiu até repetidor, o João Pai. Agora aqui embaixo, tem umas três fêmeas aqui, que eu estou preparando para a reprodução também. Vou tentar gala essa fêmea aqui, uma fêmea nova, fêmea do ano passado. Vou tirar ele da fêmea que ele está, que ele está casado, e vou levar ele até aquela fêmea ali. Vamos ver aí, se a gente consegue ter algum sucesso aí. Vou passar ele para a gaiola, já abrirei, o passarinho já é acostumado, a mudança de gaiola. Está acostumado a passar para dar lá, então fica fácil para ele. Agora, já deixei o passador aqui, semi-aberto, trago o passarinho, coloquei do lado. Se a fêmea é pedir gala, ele vai cruzar. Ó, a gente parou, desceu, galou, voltou para a gaiola dele. Ó, ela veio para a gaiola dele, vou esperar agora que ele ia para a gaiola dela. Vou voltar para a gaiola dele e vou vir tirar. Pronto, apaga a água. E aí, como é que a gente trabalha? A gente faz aqui uma gala de manhã e uma na tarde hoje. No caso, já galei essa fêmea hoje de manhã. Estou galando ela agora, de tarde, duas horas, porque eu vou sair daqui a pouco, não vou ter tempo para galar mais tarde. Quando for amanhã, eu galo ela novamente, de manhã e de tarde. E aí está tranquilo, é só aguardar fazer a postura e deitar para chocar. Não sei, a fêmea é nova, vamos ver agora se ela vai deitar para chocar, se ela vai colocar no início, se vai deitar para chocar, se vai tratar dos filhotes, isso aí depende muito. A gente vai esperar para ver o que vai acontecer. O passarinho é isso aí, vocês acabaram de ver aí, galando a fêmea lá dentro. Tirei ele, vamos ver agora ele dar alguma repetida aí. Tá vendo aí, esse aí é o meu galador. Tá dando algumas repetidas aí para vocês verem. Ela está naquele embalo mesmo, da fêmea, semadão. Tirou dali de dentro, é só cantar. Já não está dando as repetidas que ele está acostumado a dar, mas já dá para fazer uma demonstração aí do que o passarinho é. A gente procura aqui galáxia fêmea sempre com pássaros de repetidores, pássaros de genética boa, de qualidade, com fêmeas também de genética boa. A gente tem a possibilidade de tirar filhotes de qualidade. Esse é um dos nossos galadores. Lá embaixo tem mais. No momento estou trabalhando com esse aí. Agradeço a todas aí pela atenção. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.